São Filipe que por estes dias esteve nas notícias por causa das festas da Inhão São Filipe e também por causa da elevação da cidade de São Filipe à cidade. Este ano celebramos 100 anos, uma cidade cheia de histórias, com muitas histórias arquitetónicas para contar e por isso que o presidente da Câmara Municipal de São Filipe participou no programa da Unesco Memórias do Mundo. No Ia Silva disse que é importante preservar esta memória arquitetónica que São Filipe tem e a cidade não pode desperdiçar esta oportunidade. A cidade de São Filipe comemora 100 anos da sua fundação e com isso carrega um lugar histórico e cultural que levou a URB a ser declarada como Património Nacional. O presidente da Câmara Municipal de São Filipe, No Ia Silva, que elogiou a relação entre a sua autarquia e o Governo Central, pediu uma atenção diferenciada do Governo para que o programa da Unesco Memórias do Mundo olhe para São Filipe e para as suas potencialidades históricas e culturais. Cabe aos agentes políticos, nacionais e municipais, estarem conscientes das potencialidades culturais de São Filipe, seja no domínio do património histórico material, seja no património cultural e material, bem como no seu respectivo acervo documental, conseguindo a preservação deste nosso manancial patrimonial, tanto é de prioridade municipal quanto é de interesse nacional. É por isso, legítimo e porventura urgente, que apelemos ao Governo, aqui na pessoa do Sr. Ministro da Cultura, através da plataforma, uma atenção diferenciada para que o programa da Unesco Memórias do Mundo olhe para São Filipe e para as suas potencialidades históricas e culturais, passíveis de constituir um conjunto documental, arquivístico e bibliográfico de valor universal. Pediu a mesma coragem de há 100 anos para celebrar o passado com sentido de futuro e celebrar a cultura com sentido de identidade. Um dos pilares do programa de São Filipe, Cidade Centenária, é celebrar o passado com sentido de futuro e celebrar a cultura com sentido de identidade. O presente exige de todos nós a mesma coragem com que há 100 anos elevou-se a vila de São Filipe pelos seus méritos reconhecidos. O ato de socialização aconteceu na mítica Casa das Bandeiras e contou com a presença de responsáveis da Unesco, especialistas da matéria e convidados. O Governo fez-se representar pelo Ministro da Cultura, Abrão Vicente, via plataforma digital.